Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. A polícia militar apreendeu na noite de ontem cerca de 450 quilos de drogas entre maconha e cocaína que estavam enterradas em um sítio no ramal do Brasileirinho, na zona leste da capital. Os policiais chegaram até o local, depois de uma denúncia anônima, houve troca de tiros com os bandidos e apenas Eric Cardoso, de 25 anos, foi preso. Além da droga, foram apreendidas granadas, munições e um fuzil de uso restrito do exército. Todo o material está avaliado em 2 milhões e meio de reais. A polícia investiga o caso. Ontem à noite, um ex-presidiário foi morto com quatro tiros, uma semana depois de sair da cadeia. O crime foi no Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. O crime aconteceu por volta das sete e meia da noite. A vítima era William Ramos Cidade. De acordo com a polícia, o William saiu da cadeia uma semana e veio morar na Alvorada para tentar sair do mundo do crime. Mas na noite desta quarta-feira, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Ele levou quatro tiros enquanto caminhava por esta rua. Segundo a polícia, o homicídio pode ter envolvimento com um latrocínio ocorrido nesta terça-feira. Pode ser o mesmo caso, porque as descrições físicas, assim como na moto, batem com suspeitos, os que cometeram homicídios aqui na área já. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O homem foi executado na noite de ontem no quilômetro 85 da BR-174. As informações com o repórter Jackson Salva-Terra. Clenis Souza de Oliveira, de 28 anos, foi morto com vários tiros no quilômetro 85 da BR-174. De acordo com informações da polícia, ele era suspeito de ter envolvimento na morte de um homem de 34 anos no bairro Galo da Serra no dia 10 de março, também por tráfico de drogas. Clenis já tinha várias passagens pela Delegacia. Numa delas, foi condenado por tráfico de drogas. Ele estava sendo acusado também de pelo menos mais dois crimes e uma outra tentativa de homicídio. A polícia segue investigando o caso. Mas o incêndio foi registrado aqui na capital, desta vez em um apartamento no centro. Ninguém ficou ferido. Débora trabalha no local e contou como tudo aconteceu. Aí de repente o fogo começou a levantar, ficou muito forte e as coisas começaram a cair, no entanto que até um gatinho caiu lá de cima, se machucou. O incêndio começou por volta das quatro horas da tarde, no apartamento do último andar do prédio e logo passou para o prédio ao lado. Daí eu corri para a sala e falei para minha filha para desligar tudo. Quando eu consegui desligar tudo, eu já vi fogo fumar cedo na rua. Aí a minha filha só está aí deficiente, para nós descermos nas escadas dos escuros. Ela como pode entrar, eu pedindo socorro de alguém, não tinha ninguém. Então, graças a Deus, eu consegui descer a minha filha. Dona Irinelda estava trabalhando quando recebeu a notícia do incêndio. O meu genro trabalha aqui na beira, aí ligou para a minha filha, lá no colégio, lá no Jorge Teixeira que ela trabalha. Aí ela ligou, mãe, eu estava almoçando, ela disse, mãe, está pegando fogo lá, eu perdi que essa hora ela mora. Aí eu me desesperei, desci na carreira. Chegou a queimar o cômodo da casa completa. Um quarto, todo dia foi queimado. Cama, televisão, ar-condicionado, somente um cômodo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma vítima. O incêndio foi de pequenas proporções, causando apenas danos materiais aos moradores. As causas a gente não tem certeza ainda, mas provavelmente foi a fiação elétrica. Melhorar a qualidade de vida e oferecer oportunidade de trabalhos. Esses são os objetivos da parceria entre o governo e uma empresa privada. A iniciativa vai beneficiar moradores de comunidades da zona oeste da capital. O Prozamin do São Raimundo foi o primeiro a receber o projeto. Mais de 200 famílias vão poder se profissionalizar em finanças pessoais, manutenção de redes, computadores e impressoras. Nossa intenção é, nesse momento de crise, capacitar as pessoas dessa sociedade para que elas se tornem mais competitivas no mercado. Inclusive, nós ofereceremos ao final dos cursos um emprego, para os que mais se destacarem nesses cursos, e forneceremos também um subsídio, um financiamento para curso superior. 40 pessoas já se inscreveram. Dona Lurdete, de 72 anos, é uma delas. Há 50 anos, não sabe o que é sentar em uma cadeira de escola. O curso escolhido foi informática básica e tem motivo. Aprender, não depender de ninguém. Alguma coisa que eu precisar, eu já sei fazer. E para mim vai ser muito importante. Diferente de Dona Lurdete, Wanda tem uma noção de como usar o computador. Mas o interesse dela aqui é ganhar dinheiro. Para que eu possa aprender mais coisas novas e sair divulgando como fazer o curso de customização de sandália. Pretendo aprender mesmo e ir fundo e sair divulgando para que eu possa ganhar uma renta com isso. Este já é o quarto projeto desenvolvido nos parques habitacionais. A novidade é que o projeto futuro vai atingir do público infantil até o adulto. O programa atua nesse sentido, de gerar iniciativas de qualidade de vida, de melhoria de emprego e renda, de educação ambiental e de melhor aproveitamento dos parques urbanos e residenciais. Moradores das comunidades que ficam próximas aos parques também podem se inscrever nos cursos através do e-mail futuro.vice.com.br ou no Escritório de Sustentabilidade do Prozamin do São Raimundo. Futebol em Manacapuru, apesar da força da torcida, o Princesa do Solimões foi derrotado de virada pela Chapecoense por 2 a 1. Agora, a partida de volta, o Tubarão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. A partida de ida entre Princesa do Solimões e Chapecoense pela primeira fase da Copa do Brasil levou 2.500 pessoas para a reabertura do Gilbertão em Manacapuru. O estádio estava fechado para reforma desde 2014. Esse ano ali, a inauguração do Gilbertão, tenho certeza que esse caldeirão vai ferver e quem vier jogar aqui dentro vai sentir muita pressão e não vai ser fácil sair com a vitória daqui não. É gratificante porque, olha, a torcida, você vê o Gilbertão encher, se lotado, para que nós possamos agora, para a série dele, estar mais firme ainda e conseguir a vitória. Os torcedores do Tubarão do Norte lotaram as arquibancadas e a cor vermelha imperou no estádio. Eles levaram faixas, bumbos e teve até quem se fantasiou. Hoje fica caracterizado porque é o Princesa, né? Quando é Princesa é amor, é garra, é paixão, é força, é raça, tudo isso. Já a torcida do Chape ficou por conta da família de Rúpia. Eles vieram tão longe, né, para jogar e a gente tem que pelo menos dar um pouquinho da gente, assistir o time, então valeu muito a pena. O Princesa entrou em campo investindo no ataque. Aos dois minutos quase abriu o placar. E foi aos seis minutos que o camisa oito, Michel Parentins, lançou a bola para dentro da rede e marcou o primeiro gol. Mas logo o time do Chape começou a reagir. Quase empata o placar. O juiz deu três minutos de pausa para as equipes se refrescarem. E nos acréscimos, o Verdão do Oeste aproveitou a oportunidade e empatou o placar. O camisa três, Rafael Lima, fez o gol. No segundo tempo, o jogo esfriou e as duas equipes pareciam cansadas. E quase no fim da partida, aos 43 minutos, Josimar marcou o gol da virada. Fim de jogo. Chapecoense 2, Princesa do Solimões 1. Com o resultado, o Tubarão do Norte vai para o jogo da volta com uma missão difícil. Criamos outra situação, eles criaram outras, enfim, acho que no contexto geral do jogo, venceu quem aproveitou as duas chances que tiveram. Foi erro nosso, a gente tem que admitir também. E a gente tem que ver esse erro aí para voltar lá para Chapecó e ver o que pode fazer lá dentro. Se olhar assim, questão de avaliar tudo, pelo tempo que eles estão trabalhando e nós, a gente fez uma boa partida e conseguiu bater de frente com eles. Difícil, a gente custou entrar no jogo, a equipe deles tomou conta no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, a gente começou a envolver eles e brigar pela bola. Começamos crescendo no jogo e conseguimos a vitória. Mas para a restante da rapaziada, que não está acostumado com esse clima, sente sim. O corpo amolece, você acaba ficando meio frágil. Mas, diante da partida, fizemos aí um bom resultado, não foi um grande jogo. Os dois times voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 9h30, horário de Brasília, na Arena Condá, em Santa Catarina. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 11h05. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri